Carol, eu tenho um gato super medroso, como é que eu faço para melhorar esse comportamento dele? Fica aqui comigo que eu já vou te dar essa resposta, mas antes de qualquer coisa aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever nos nossos canais para você entender a cabecinha do seu gato e como é que você melhora a qualidade de vida dele e da sua família também. Gatero, quando a gente está lidando com um gato muito medroso, às vezes a gente tem situações aí de resgatar algum gato, de adotar algum gatinho que não teve muito contato com as pessoas, por exemplo, então ele chega na nossa casa e fica realmente muito assustado, fica escondido, às vezes embaixo de algum lugar e não quer sair. O primeiro cuidado é a gente não forçar esse gato a fazer nada, então a gente tem que dar o tempo dele, mas ir tentando chegar perto, senta ali do lado dele, fica ali quietinho sentado, tenta oferecer algum sachê, algum alimento gostoso, devagarzinho você pode ir se aproximando, na verdade é melhor até você tentar ir chamando a atenção dele para ele ir chegando mais perto de você e não o contrário, mas a gente tem que ter muita paciência e fazer tudo com bastante calma, bastante tranquilidade, agradando esse gato para ele se aproximar e ir percebendo que está tudo bem, que ele pode ficar tranquilo. Isso vai demorar um pouquinho, mas é importante que a gente respeite aí o tempo de cada indivíduo.